Olá, muito boa tarde a todos e a todas vocês. O seu Amazônia Mulher, o programa diário e o mais feminino da região norte já está no ar para te apresentar as mulheres que fazem a diferença aqui na Amazônia e mostrá-las também para mais de 120 países. São os talentos da nossa Amazônia sendo vistos aí através da internet, viu? E hoje a minha entrevistada atua como advogada há mais de 10 anos e agora está cursando medicina veterinária. Ela é presidente da Comissão Especial de Proteção aos Animais da OAB Amazonas. Hoje eu vou conversar com a doutora Ana Nogueira. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouco do trabalho que eu desenvolvo junto à Comissão Especial de Proteção aos Animais, dentre outras coisas. Doutora, você é amazonense, mas morou por dois anos em Austin, no Texas. Qual foi o objetivo dessa viagem? Bem, na verdade o objetivo foi um pouco portado para o aspecto pessoal. Na época eu havia casado recentemente, meu marido já era da área jurídica e estava iniciando o seu mestrado em propriedade intelectual na Universidade do Texas e eu acabei seguindo nessa viagem, foi quando eu passei o período de dois anos lá e que eu considero uma experiência muito gratificante, não só de cunho pessoal, mas também profissional, já que lá eu tive a oportunidade de conviver com uma cultura diferente, sair um pouquinho aqui da terra, expandir a minha visão, os meus conhecimentos e também tive a oportunidade de estudar e trabalhar, o que me enriqueceu muito profissionalmente, eu diria. Você formou em Direito aqui em Manaus, doutora. Exato. E foi o que você sempre quis, Direito? Bem, Direito foi a minha primeira opção profissional, mas eu sempre tive uma grande paixão pela causa animal, sempre tive uma afeição muito grande aos animais e sempre sonhei em fazer medicina veterinária também. Eu posso dizer que eu sou muito realizada na área do Direito, mas essa minha paixão pelos animais acabou me levando a traçar um novo objetivo para a minha vida. Não que eu não possa, eu continuo atuando na área do Direito, mas eu imagino que com esse novo investimento, em algum momento da minha vida eu vá ter que fazer uma escolha. Ou quem sabe não, já que na área do Direito você também pode atuar, né? Uma área relacionada aos animais, já que existe a proteção jurídica, enfim. Quem sabe eu encontre um lugar entre esses dois nichos. E você foi convidada a ser presidente da Comissão Especial de Proteção aos Animais antes ou depois de entrar na Faculdade de Medicina Veterinária? Isso foi antes. A comissão foi instituída pela presidência da OAB no ano de 2012. É uma comissão nova, nós não tínhamos ainda aqui no estado do Amazonas uma comissão voltada para esse tema. Então, em 2012 foi instituída a CEPA e eu tive a honra de ser convidada para ser presidente dessa comissão, que era, na verdade, algo que eu não esperava, mas já dado ao conhecimento de que eu sempre quis trabalhar em prol da causa animal, eu recebi esse convite e desde então eu estou atuando como presidente. E quais são as atribuições da CEPA, doutora? Olha, dentre as atribuições da CEPA, eu diria que as principais são atuar junto ao poder público no incentivo da criação de políticas públicas voltadas à causa animal. Mas a CEPA, por representar uma classe jurídica, ela também atua junto aos órgãos administrativos e junto ao judiciário no sentido de acompanhar as causas relacionadas a crimes de maus tratos aos animais. Eu diria que isso tem um peso muito grande na nossa competência e é uma questão na qual nós temos atuado com muito mais frequência. A OAB, inclusive, quero parabenizar porque tem várias outras comissões que atuam em prol da nossa sociedade, não é, doutora? Exatamente. Existem inúmeras outras comissões, todas muito atuantes, bem representadas. A comissão é constituída por advogados atuantes e que prestam serviço voluntário por estarem afeitas à causa. Quero, inclusive, mandar um beijo para várias advogadas que eu conheço, que já passaram aqui pela Amazônia-Unguer e umas que ainda vão passar. Quero mandar um beijo para a doutora Natividade Maia, para a doutora Gorete Rubim, que, inclusive, faz parte também da Comissão Especial de Proteção aos Animais. Dia desses, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu a vi na internet, ela falando, assim, bastante sobre aquele caso dos pitbulls, né, que sofreram vários golpes aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, viu, doutora? Certo. Mas, eu ouvi dizer, doutora, não sei se é verdade, que vocês que trabalham e atuam nessa causa de proteção aos animais têm várias dificuldades enfrentadas, não só por quem maltrata esses animais, mas pela própria sociedade que julga não ser necessário esse trabalho. É verdade? É, eu diria assim, existe uma grande parcela da sociedade, vamos dizer assim, é um pouco crítica em relação aos trabalhos realizados em prol da causa animal. É muito comum você ouvir aquela frase, bem, com tantas crianças passando fome, por que vocês se preocupam com cachorros, com gatos? Enfim, antes de entrar nesse mérito propriamente dito, eu diria o seguinte, o ser humano tem um livre arbítrio. Você tem o direito, como pessoa, de escolher as causas e defender a bandeira que você bem entende. Eu acredito que toda causa seja nobre. Se você, o importante é que você levante uma bandeira, que você abrace uma causa, que você saia da sua zona de conforto e faça algo em prol da sociedade. Então, além de ser uma questão do livre arbítrio, se você for analisar pelo ponto de vista social, eu diria que a causa voltada à defesa dos animais também está relacionada à proteção do meio ambiente. Portanto, eu não posso impor os meus valores pessoais aos demais membros da sociedade. Eu poderia dizer o seguinte, por que eu estou empreendendo esforços e gastando recursos com animais? Da mesma forma, com base nos meus valores pessoais, eu poderia dizer, por que se gasta tanto com o carnaval, com o futebol, enquanto tem tantas crianças abandonadas na rua? Todos esses recursos poderiam ser utilizados em outra prioridade. Mas eu entendo também que, embora esse seja o meu ponto de vista, o patrimônio cultural é importante. Isso faz parte da cultura do Brasil, faz parte das nossas raízes. E apesar de eu não concordar com a forma como é feita, eu defendo amplamente o direito das pessoas exercerem o seu direito de cultura, de lazer, enfim. Então, eu diria que toda causa é nobre, seja em prol do meio ambiente, seja em prol das pessoas da educação. O que eu entendo é que, antes de você ter ser críticas, você deve sair da sua zona de conforto e abraçar alguma causa, seja ela qual for. O importante é fazer algo em prol da sociedade, em prol do benefício de todos. Então, eu entendo que a causa dos animais também seja uma causa nobre. Muito bem. E conhecer também o trabalho que é feito pelo outro, né? Olha, hoje nós estamos conversando e eu estou adorando esse bate-papo aqui com a doutora Ana Nogueira. Você não sai daí que a gente volta já já com muito mais Amazônia Mulher. E hoje eu estou entrevistada. É belíssima, né, gente? Eu tenho certeza que você não vai sair daí. Então, viu? A gente volta já já. Confira a dica do Amazônia Mulher pra você. Moderno. Clássico. Despojado. Seja qual for o seu estilo, o Miros vai te completar. No Miros, os profissionais são atualizados. Os produtos de alta qualidade, o atendimento e as condições de pagamento especiais. De segunda a quarta, hidratação mais escova, apenas R$ 50,00. 3224-3476. Ligue e faça seu agendamento. Miros Cabeleireiro. Sua imagem nas mãos de quem entende do assunto. No Amazônia Mulher de hoje nós estamos falando sobre direitos, sobre proteção aos animais. E se você também quiser contribuir com a nossa equipe, é muito fácil. Basta entrar em contato com a nossa produção através do amazoniamulher.com.br e enviar a sua sugestão de pauta. Mas tem também o nosso bate-papo mais informal que é através do facebook.com.br Por lá você também deixa a sua sugestão e pode contribuir conosco, compartilhando as nossas fotos, curtindo as nossas fotos e falando que você gostaria de assistir aqui no nosso programa. E tem o nosso Instagram, que é o arroba Amazônia Mulher, que você pode acompanhar os bastidores do nosso programa e quem são as nossas entrevistadas que fazem a diferença aqui na Amazônia. Como hoje a minha entrevistada é a doutora Ana Nogueira, ela que é presidente da CEPA, Comissão Especial de Proteção aos Animais. E no primeiro bloco a gente explicou mais ou menos do que se tratava. E agora nesse segundo, doutora, só para deixar bem claro mesmo, quais são as atribuições da CEPA, digo, em campo. Quando surge alguma denúncia, o que a CEPA pode fazer, o que a CEPA não pode fazer, o que a sociedade pode esperar de vocês quanto comissão. Certo. A comissão, ela busca, como eu disse anteriormente, prestar toda assistência no sentido de orientar as partes em como proceder no caso de maus tratos aos animais. A comissão, é importante esclarecer, que ela não realiza serviços de resgate. Nós não dispomos de um abrigo ou de recursos para resgatar esses animais e possibilitar a eles o tratamento necessário ou então a possibilidade de uma adoção posterior. Em prática, nós costumamos buscar cobrar a aplicação das medidas necessárias para punir esses casos. Então, se você presencia um caso de maus tratos, de abandono, ou qualquer um dos casos de crimes de maus tratos aos animais, você só precisa se dirigir à DEMA ou a uma delegacia mais próxima, registrar a ocorrência. Mediante o registro dessa ocorrência, você pode solicitar a intercedência da comissão no sentido de garantir que as medidas necessárias vão ser aplicadas ao caso. Para isso, você só precisa enviar ao AB um ofício com a cópia do boletim de ocorrência ou você pode ainda fazer um contato diretamente com a comissão por meio de e-mail. Doutora, já aconteceu de quem não saiba que é necessário se dirigir à delegacia especializada do meio ambiente, que é a DEMA, e aí se dirige a vocês, que é uma comissão, e de repente a pessoa fica meio com medo de fazer tal processo ou fazer tal denúncia porque com medo da pessoa, do vizinho, que está ali maltratando os animais, fazer alguma coisa com ela. Já aconteceu assim, insegurança, digamos assim? Sim, é muito comum. Muitas pessoas presenciam crimes de maus tratos, mas elas têm receio de fazer a denúncia, porque é por medo de sofrerem represálias. Então a gente orienta nesse sentido, no sentido de dar-lhes a segurança necessária de que elas vão receber todo o apoio, toda a orientação que precisam. O importante é denunciar. Os crimes de maus tratos são cada vez mais evidentes nas redes sociais. A sociedade tem cobrado respostas, mas é preciso que o cidadão entenda que ele perca o medo de fazer a denúncia, que ele entenda que ele tem que cumprir o seu papel como cidadão. Nós, como representantes da OAB, a gente não pode ir à delegacia para tomar a frente do caso, mas a gente pode prestar o apoio necessário. Então, se você presenciou um crime de maus tratos, não tenha receio. Vá à delegacia, denuncie, nos contate, peça o apoio necessário e nós vamos tomar as providências cabíveis dentro da nossa competência. Você falou aí das redes sociais. Nós estamos vendo diariamente casos de pessoas que agridem animais. Teve aquele que agrediu o animalzinho que a namorada deixou a câmera filmando, acho que foi no Rio de Janeiro, assim, batendo mesmo no animal. Teve um caso muito famoso que teve repercussão nacional, creio eu, que foi o que aconteceu em Manaus, que o rapaz, o agressor, deu terça-dad em dois pitbulls, não é, doutora? Uma fêmea e um macho. Inclusive, como é que está esse caso, doutora? Bem, esse é um caso que nós temos acompanhado desde o início. Segundo relatos dos vizinhos, da proprietária dos cães, os animais, por um problema elétrico no portão, se soltaram e entraram na residência de um vizinho que estava com o portão aberto. Então, os animais entraram na residência, o autor, né, do fato, desferiu vários golpes de terçado nos animais, mutilou os dois, inclusive os dois ficaram, perderam um dos lados da visão. E, assim, esse caso foi parar na delegacia, nós acompanhamos o procedimento desde o início, acompanhamos as proprietárias dos animais, registraram a ocorrência, foi realizada uma perícia e o caso foi parar na vara do meio ambiente. Inclusive, acompanhamos a audiência e nessa audiência foi realizada uma transação penal, onde o autor se comprometeu em prestar serviços comunitários. Atualmente, ele está prestando serviços junto ao canil da polícia militar. Então, assim, nós sabemos que crimes dessa natureza, com crimes de maus traços aos animais previstos na Lei nº 9.605, especificamente no artigo 32, fala que crimes dessa natureza serão punidos com pena de detenção de três meses a um ano e que esses crimes podem ser, essas penas podem ser agravadas se ocorrer morte do animal. Mas o que acontece? Esse tipo de crime é considerado um crime de menor potencial ofensivo. Doutora, eu quero justamente falar sobre isso com a senhora, sobre essas punições que, segundo a lei, é preciso que haja detenção. E você falou que esse rapaz, né, esse criminoso, digamos assim, não sei nem se eu posso falar isso. Supostamente. Eu não ouvi julgamento nessa coisa. Ele está cumprindo outra pena que aos olhos de muitas pessoas aí, que são apaixonadas por animais, até quem não são, é muito leve. Então, a gente vai já esclarecer esse assunto, doutorando o terceiro bloco. A gente vai para o intervalo, começar com a coisa bem rapidinho. Você não sai daí. Olha, hoje eu estou aprendendo muito aqui com você. Que bom. Espero que você também aí do outro lado esteja, viu? A gente vai para o intervalinho e volta já já com muito mais na Amazônia Mulher. Confira a dica do Amazônia Mulher para você. Moderno. Clássico. Despojado. Seja qual for o seu estilo, o Miros vai te completar. No Miros, os profissionais são atualizados. Os produtos de alta qualidade, o atendimento e as condições de pagamento especiais. De segunda a quarta, hidratação mais escova, apenas R$ 50. 3, 2, 2, 4, 34, 76. Clique e faça seu agendamento. Miros Cabeleireiro. Sua imagem nas mãos de quem entende do assunto. O tema do Amazônia Mulher de hoje é proteção aos animais. E se você também perdeu algum dos blocos, alguma parte do nosso programa hoje que está esclarecedor e bastante informativo, você pode entrar no site que é o boravê.com.br e assistir não só o Amazônia Mulher, como todos os outros programas do AmazonSat. E a minha entrevistada de hoje é a advogada doutora Ana Nogueira. E nós terminamos o bloco anterior falando sobre o caso dos pitibus, que teve bastante repercussão aqui no Amazonas, não sei se você está sabendo, de um rapaz que agrediu, segundo ele, em legítima defesa os pitibus, não é doutora? Mas que teve bastante comoção até de toda a sociedade, porque como a gente estava falando, através das mídias sociais tornou-se muito mais evidente o que tem acontecido com os animais de estimação. Mas doutora, podemos dar prosseguimento aí à nossa conversa? Porque a Sarah estava falando que esse rapaz, autor desses fatos, ele não foi detido não, né? Ele está cumprindo uma pena em liberdade, é mais ou menos isso? É, na verdade o que ocorre? Como eu disse, crimes dessa natureza são considerados crimes de menor potencial ofensivo. Por essa razão, os autores, eles têm alguns benefícios, que seriam, dentre outros, prestar serviço comunitário, pagar cesta básica, dentre outros dessa natureza. Isso, na verdade, funciona de que forma? Antes mesmo da parte do autor responder a uma ação criminal, é oferecida a transação penal, que em termos básicos seria um acordo que é oferecido, no qual ele se compromete a prestar esse serviço social e ele não vem a responder a ação criminal. Portanto, não é um julgamento nem uma sentença, ele ainda não pode ser considerado culpado. Mas, no caso dos pitbulls, o autor concordou com emprestar o serviço comunitário e, por essa razão, ele não vai responder a uma ação criminal, a não ser que ele venha a deixar de prestar os serviços, com o qual se comprometeu. Doutora, eu fico imaginando, será que isso não potencializa esses crimes aos animais de estimação? Será que a pessoa não pode pensar, eu vou cometer isso aqui, vou maltratar o cachorro, o gatinho, mas sei que nada vai acontecer comigo? Bem, a princípio tem aquela... Existe uma certa insatisfação social, no sentido de dizer que as penas são muito brandas. A pena de detenção de três meses a um ano, onde se vê que se pode prestar serviço comunitário, substituir essas penas, e termina que as pessoas entendem que não é suficiente como medida punitiva para esses casos. Mas o que acontece? A prisão é uma medida de exceção. Então, o que se quer é estimular as pessoas a não reincidir nesse fato. O que acontece? Se a pessoa presta esse serviço, a sociedade entende. Ah, mas não existem exemplos de casos de prisão em crimes relacionados a maltratos dos animais. Na verdade, a atuação, a aplicação das medidas é dentro do que prevê a lei. Se a lei prevê uma medida mais branda, ou prevê esses benefícios, nesse caso, o juiz da causa, por exemplo, ele só pode atuar dentro daquilo que a lei prevê. Então, não é uma questão de injustiça, é uma questão de aplicar aquilo que a lei prevê para os casos. Mas, em relação a essa insatisfação social, eu diria que já tem, existe um anseio muito grande de que essas penas sejam majoradas. Tanto que já existe um projeto de lei que visa majorar essa pena de dois a quatro anos. E existem estudos que comprovam que quem agride um animal pode facilmente agredir um ser humano também, né, doutora? Isso que dá mais medo, assim. Mas, enfim, teve um caso também que nós ouvimos falar, inclusive teve repercussão nacional também, que foi o caso dos periquitos ali da Avenida Efigênio Salles, né, que a gente passa por ali, pelaquela avenida. E, realmente, né, são vários, são muitos, são milhares de periquitos aqui nessa região do Efigênio Salles. Mas, que um dia amanheceu, Manaus, assim, com aquela notícia de que haviam vários periquitos mortos pelo chão daquela avenida. Eu sei que a Comissão Especial de Proteção aos Animais não tem muito a ver com esse caso, tem uma outra comissão que é especializada, mas você poderia dar algum parecer sobre esse caso, doutora? É, na verdade, assim, como eu disse, a Comissão, a CEPA, a Comissão Especial de Proteção aos Animais, ela é voltada mais para a fauna doméstica. Existe, eu diria que seria uma subdivisão dessas atribuições, mas existe uma comissão, que é a Comissão do Meio Ambiente, né, na OAB do Amazonas, que é direcionada para esses casos mais genéricos. Bem, no caso dos periquitos, o que nós temos, nós não estamos atuando nessa causa diretamente, mas nós temos conhecimento de que estão sendo tomadas medidas, de que já foi elaborado um laudo, que o laudo foi conclusivo no sentido de dizer que não houve intoxicação, mas isso ainda vai ser apurado futuramente. Eu não tenho conhecimento de que já tenha sido encaminhado para a Justiça, mas, embora a nossa competência esteja fora desse âmbito, nós, excepcionalmente, poderemos atuar no sentido de contribuir para o deslinde dessa questão. Olha, tem vários casos acontecendo, e não só em Manaus, mas em todo o Brasil. Recentemente eu ouvi que uma pessoa viajou e deixou a cachorrinha presa sem água, sem ração. E a cachorrinha, para sobreviver, já estava, assim, ferindo todo o pescocinho dela, em busca de algo para comer, para beber. E os vizinhos, eles podem denunciar, não é, doutora? E para finalizar o Amazônia Mulher de hoje, eu queria que a senhora deixasse o contato da CEPA, né, o site, enfim, para que as pessoas possam entender mais como funciona o trabalho de vocês e possam também denunciar esses casos de violência contra esses animais de estimação. Já que você citou esse caso do animal que está na residência, sem o suporte necessário pelos proprietários, é bom esclarecer que o crime de maus-tratos contra animais não abrange somente os casos de agressão física aos animais, os casos de mutilação e envenenamento. Também constitui crime contra os animais não dar, não prover a alimentação necessária, deixá-los em ambientes muito pequenos, onde eles não tenham condições de se locomover adequadamente, em locais sem a higiene necessária, dentre outros fatores. Então, é importante esclarecer que o abandono, a causa de, a falta do atendimento necessário, no caso do animal estar doente, a falta de prover a alimentação necessária, tudo isso é considerado crime. Então, se você testemunha um caso como esse, registre, fotografe, reúna testemunhas, faça a denúncia, procure a OAB, nós estamos à disposição. Você pode enviar um ofício, como eu disse, ou então contactar a OAB por meio do e-mail, e solicitar o nosso comparecimento. O e-mail está aparecendo aqui na sua tela, doutora, eu queria te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Seja sempre muito bem-vinda, e eu achei o assunto de hoje esclarecedor, informativo e atual, uma vez que nós estamos vendo aí em programas nacionais e em sites, nas redes sociais também, e isso choca quando a gente vê, né? Com certeza. Porque são animais que normalmente são para ser acarinhados, e quando a gente até dá um esporro, daqui a pouco eles estão lá fazendo carinho na gente de novo, não merecem sofrer esse tipo de violência, não é doutora? Com certeza. Eu acho que esse planeta é de todos. Nós fomos colocados aqui para viver em harmonia com todos os outros seres vivos. Eu entendo que a vida é sagrada e deve ser respeitada, ainda que seja em relação a um ser considerado inferior por nós, seres humanos. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Eu quero agradecer também a todas vocês de casa pela companhia, pela audiência. Quero agradecer a capital Rossi e ao estande do Reserva Morada, que foi o cenário do nosso programa de hoje. Um beijão. Espero que vocês tenham curtido o programa, porque foi feito especialmente para você, viu? Muito obrigada mais uma vez. Eu vou continuar papendo aqui com a minha entrevistada de hoje, a doutora Ana Nogueira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.